Tudo que se vê Não é o que parece Se você não vê direito O problema cresce, cresce É preciso enfrentar Com alegria para estabelecer Sua energia para tudo Sempre existe solução Só depende da sua visão Venha flexionar Entender e se dobrar Não há força que resista Quando você existir É preciso enfrentar Com alegria para estabelecer Sua energia para tudo Sempre existe solução Só depende da sua visão Flexionar, flexionar, flexionar Estender e se dobrar Flexionar, flexionar, flexionar Estender e se dobrar Tudo que se vê Não é o que parece Se você não vê direito Aí o problema cresce, cresce É preciso enfrentar É preciso enfrentar Tudo com alegria para estabelecer Sua energia para tudo Sempre existe solução É só depende da sua visão Flexionar, 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 flexionar Venha flexionar, flexionar, flexionar Venha flexionar, estender e se dobrar Não há força que resista Quando você existe É preciso enfrentar Tudo com alegria para estabelecer Sua energia para estabelecer Sua energia para tudo Sempre existe solução Não há força que resiste Só depende da sua visão Flexionar, flexionar, flexionar Estender e se dobrar Flexionar, flexionar, flexionar Estender e se dobrar, se dobrar, se dobrar Flexionar, flexionar, flexionar Se elect standing E se dobrar, se straps Flexionar, flexionar Estender e se dobrar Pensionar, flexionar, flexionar Estender e se dobrar